Boa tarde, eu sou o Henrique, eu sou o Igor, nós somos da Agrofácil aqui em Ribeirão Preto. Hoje nós trabalhamos com o equipamento agrícola, o T40, drone com capacidade para 40 litros de pulverização. Para mapeamento nós temos o Mavic Air 2S, faz todo o mapeamento da área. Depois nós jogamos para um computador para aperfeiçoar a pulverização, a área total. Então o nosso drone, esse T40, ele tem a capacidade dos 40 litros, igual o Henrique falou, e a gente consegue regular o diâmetro da gota. Isso é fundamental para cada tipo de pulverização. Então a gente vai desde gotas grossas até gotas finas. Isso tudo pelo próprio aplicativo que vem no controle. Esse drone aqui é um dos últimos que saiu da DJI, é um drone muito bom, extremamente eficiente na aplicação. Então eu acho que um diferencial bacana do drone, do equipamento, é que ele forma os vórtex dele, que impulsiona todo o produto para baixo, onde há muito mais penetração do produto, gerando muito mais eficiência e menos deriva também para os outros lugares. Então vai ficar um negócio muito bacana aqui hoje. Nós escolhemos utilizar o Comozóbio aqui no estado de Santa Cruz, porque os jogadores utilizam muito esse gramado, esse gramado vem sendo bastante danificado. Então nós já utilizamos o Comozóbio aqui, por quê? O Comozóbio contém 12 nutrientes, contém ácido úmico, ácido fulvio, contém aminoácido e contém também os fitormônios. Então esse produto ao ser utilizado no gramado, ajuda a grama tanto na parte radicular, quanto na parte das folhas dela. Então ele ajuda numa recuperação mais acelerada e vir uma planta com mais vigor. Então a gente vê isso nos jogos. Nos jogos você vê um gramado bem uniforme e com um verde mais intenso. E hoje nós trouxemos três produtos para aplicar no gramado, deixar o gramado muito bonito, que é um problema que o Paulinho relatou para a gente de fungos de solo, fungos que atacam o gramado. Então, dentre os produtos, são três produtos biológicos, dois fungicidas biológicos para poder estancar isso aí, poder funcionar como antibiose e acabar estancando esse problema. E outro produto que nós trouxemos é um micro-organismo que ajuda naturalmente a planta que está ali acelerada, fazendo a sua fotossíntese, a fixar nitrogênio. Então, a gente vê um benefício, que é estancar esse problema, acabar com os problemas dos fungos e também a planta naturalmente sozinha fabricar seu próprio alimento, que é o nitrogênio, que é o principal nutriente para crescimento de gramíneas.